Música Música Em cara, Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter Esperança perdida do povo guerreiro Que luta contra o Brasil, Brasil, Brasil Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Música Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Vou viver no coração Sou América Latina, não sou estrangeiro Pra cantar essa questão Tenho a pé brasileira Sei o que quero Tenho a minha nação Sou brasileiro Sacudindo a poeira Ainda levando o apoio para os corações Música Em cara, Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro Que luta contra o Brasil, 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 Brasil Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Se liga, Brasil Eu sou brasileiro Música Vem se amar, tenho a pé brasileira Sei o que quero Tenho a minha nação Sou brasileiro Sacudindo a poeira Ainda levando o apoio para os corações Oh, 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 oh Em cara, Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro Se liga, Brasil, eu sou brasileiro 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 Te liga Brasil, eu sou brasileiro